Olá, amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de receita aqui no canal. E atendendo a pedidos, eu trouxe mais um vídeo de doces pra festa. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui passando pra você assistir depois. E aqui no canal já tem uma playlist completa com muitas receitas. Também vou deixar o link pra vocês assistirem depois. E aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar a listagem de todos os ingredientes, os materiais que eu utilizei, o rendimento, o armazenamento e o prazo de validade de todos esses doces. Então nesse vídeo eu vou ensinar todas essas delícias aqui pra vocês. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu quero pedir pra você já se inscrever e ativar o sininho com todas as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E seguir o nosso Instagram também, que é o underlininggabifesteira. Lá eu sempre compartilho com vocês tudo em primeira mão. Então, bora pro vídeo? E a primeira receita que eu vou ensinar pra vocês é o cake pop. Que é o bolo no palito, é super simples de fazer, muito fácil e fica lindo na decoração. Eu trouxe essas duas sugestões que você pode fazer assim, tanto no saquinho, como só o cake pop mesmo, que fica lindo. E é super fácil de fazer. Façam na festa de vocês que eu garanto que vai ser sucesso. Então, bora aprender a receita? E pra fazer o cupcake, vamos precisar do chocolate. Esse chocolate que eu tô utilizando é chocolate fracionado, então não precisa fazer a temperagem. Vamos precisar de um bolo. Eu tô utilizando esses bolos prontos, mas você pode utilizar o bolo da sua preferência. Aqui no canal já tem algumas receitas de massa de bolo. Vou deixar passando aqui em cima pra vocês. Como eu vou fazer pouca quantidade só pra mostrar pra vocês, eu vou utilizar esse bolo pequenininho. Mas se você for fazer uma quantidade maior, eu aconselho vocês a fazerem um bolo maior também. E aqui eu vou utilizar o doce de leite pra saborizar essa massa, deixar ela ainda mais gostosa e dar liga pra gente conseguir fazer o cupcake, conseguir enrolar ele. Mas você pode utilizar brigadeiro, beijinho. Aqui no canal eu já tenho uma playlist onde eu ensino 5 sabores de recheio diferente. Vou deixar também o link aqui em cima pra vocês. Ou se você preferir, você pode utilizar só o leite condensado puro, que dá certo também. E por último, vamos precisar do palito. Aqui eu trouxe a sugestão do palito de churrasco, que eu cortei ali no meio e tirei a ponta. E o canudinho, aí você pode utilizar, né, da sua escolha. E a primeira coisa que você vai fazer é esfarelar o bolo. Pronto, ó. Já esfarelei todo o bolo. Agora, vamos ir com o doce de leite. E não tem uma quantidade exata. Coloca um pouco, mistura, até ele dar o ponto, até ele dar liga pra gente conseguir enrolar. Aí agora é só misturar aqui o doce de leite. Ó, chegou no ponto. Eu utilizei 4 colheres de sopa de doce de leite. Porém, vai alterar muito, dependendo do bolo que você fizer. Porque tem bolos que são mais secos, bolos que são mais úmidos. E o ponto é esse daqui, ó. A massa vai desgrudar completamente da tigela. Tá vendo, ó? Ela não tá grudando mais na minha mão. Agora, nós vamos enrolar. Aqui o ideal seria utilizar uma balança pra todos ficarem do mesmo tamanho. Ó, eles ficaram assim. Renderam 13 unidades. Agora, vamos precisar do chocolate. Meu chocolate, ele já está derretido. E vamos precisar dos palitos. Aí você vai utilizar o palito da sua preferência. Você vai mergulhar o palito no chocolate. E vai espetar bem no meio. Cuidado pra não colocar muito até o fundo, tá? E o canudinho vai ser a mesma coisa. Agora, vamos levar pra geladeira por uns 15 minutinhos. Pro chocolate endurecer. E pra massa também dar uma firmada pra gente conseguir banhar. Como eu vou fazer 3 cores diferentes, eu vou dividir o meu chocolate em 3 partes. Agora, é só adicionar o corante aos poucos, até chegar no tom que você quer. Deixei na geladeira por 15 minutos. Agora, nós vamos banhar no chocolate. O chocolate, eu coloquei dentro do copo pra facilitar na hora de banhar. E você vai precisar também de um lugar que seja forrado com papel manteiga. Você vai pegar, colocar, vai mergulhar aqui no chocolate. Vai virando pra ele cobrir. Tira o excesso. E coloca aqui no papel manteiga pro chocolate secar. E pra finalizar, eu vou colocar um pouco de confeito. Que esse aqui é de miçanguinhas coloridas. Olha, eles ficaram assim. Agora é só levar na geladeira até o chocolate endurecer. Bom, pessoal, eu já tirei então os cake pops da geladeira. Eles já endureceram. Eu deixei alguns assim, lisos, que eu vou mostrar um outro tipo de decoração. E eu fiz assim, com esses confeitinhos também. E pra essa decoração, eu coloquei chocolate branco, que eu derreti dentro de um saquinho. Fiz um furo bem pequenininho aqui na ponta. E agora eu vou dar duas sugestões de como você pode estar finalizando o seu cake pop. A primeira é só com esse lacinho, que eu colei aqui o lacinho com a meia pérola. E ele vai ficar assim. Porém, se você não quiser fazer assim, você pode colocar dentro de um saquinho. Esse saquinho que eu utilizei é o tamanho 8x11. Aí eu só finalizei com esse lacinho aqui de fitinha de cetim. E ele vai ficar assim. E a próxima receita que eu vou ensinar pra vocês é esse bombom. Olha que lindo que ele fica. Esse aqui na decoração fica muito lindo. Ele é muito gostoso também. Eu trouxe aqui uma sugestão de recheio pra vocês. Mas você pode fazer o recheio da sua preferência. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino 5 tipos de recheios diferentes. Mas você pode fazer da sua preferência. Esse é um recheio que eu nunca tinha feito. E eu gostei muito. Fica muito gostoso. Então, bora pra receita? E a nossa próxima receita, eu trouxe a sugestão pra vocês do bombom. Esse bombom, ele é o tipo alfajor. Eu vou utilizar essa forma, que é de 3 partes. Ela é da BWB. E o número dela é 829. E a sugestão de recheio que eu trouxe pra vocês é o de doce de leite com cookies. Então você vai precisar do cookie. Aqui eu cortei ele em pedaços pequenininhos. E o doce de leite, esse doce de leite é o doce de leite pronto, mas você pode cozinhar uma lata de leite condensado por 30 minutos na panela de pressão. Ou você pode utilizar outros recheios da sua preferência também. E vamos precisar do chocolate branco. Esse é o chocolate branco fracionado, que eu já derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Por um minutinho ele já tinha derretido. E como eu vou fazer colorido, vamos precisar do corante. O corante precisa ser próprio pra chocolate. E eu utilizo da marca Mix. Tem que ser próprio pra chocolate, tá bom? Já atingiu o chocolate. Agora vamos pegar a forma. Vamos tirar a parte de cima. Tirar o silicone. E aqui na própria forma já tem a marcação, que é até onde vamos colocar o chocolate. Agora vamos colocar o silicone. E vamos colocar a outra parte em cima. E vamos pressionar pro chocolate subir. Vai pressionando nas laterais. Até o chocolate completar toda a forminha. Agora vamos levar na geladeira até o chocolate endurecer. Ó, o chocolate já endureceu. Agora vamos tirar a parte de cima. Tirar o silicone. Agora vamos rechear. Eu vou utilizar o doce de leite e o cookies. O cookies eu quebrei aqui em pedacinhos. E eu vou montar aqui. Depois de colocar o recheio, é só vir com chocolate. E cobrir. Agora vamos levar na geladeira por alguns minutinhos, só até o chocolate endurecer. Ó, o nosso bombô ele já endureceu. Agora eu vou desenformar aqui. Aí eles ficaram assim. Agora eu vou dar uma sugestão de decoração pra vocês. E pra fazer essa decoração, eu tenho aqui chocolate branco no saquinho que eu furei aqui. Fiz um cortinho bem pequenininho na ponta. E eu vou utilizar esses confeitinhos de miçanga também, coloridinhos. Agora é só esperar um pouquinho até o chocolate endurecer. E aí se você quiser embalar, você pode embalar dentro de um saquinho ou colocar dentro de uma forminha. E a nossa última receita é o suspiro. Que eu trouxe tanto o pirulito de suspiro como o saquinho. E gente, suspiro eu acho lindo demais. Fica muito lindo na decoração. Você pode dar como lembrancinha também, saquinhos assim. Ou o pirulito, que ele é super econômico. Só uma dica que eu quero dar. Se você quer evitar cheiro de ovo, coloque uma essência no suspiro. Se você seguir o passo a passo, vai dar super certo. Então, bora aprender? E pra fazer o suspiro, vamos precisar de 125 gramas de clara. Se você não conseguir pesar, é aproximadamente 4 claras. 250 gramas de açúcar refinado. E 100 gramas de açúcar de confeiteiro. Esse açúcar que eu tô utilizando é o açúcar impalpável. Mas dá certo fazer com glaçúcar também. Gabi, eu não tenho açúcar de confeiteiro. Eu não tenho açúcar refinado. Eu consigo fazer com açúcar cristal? Consegue. É só você colocar a mesma quantidade de açúcar cristal. Porém, eu prefiro utilizar o açúcar refinado. Agora, vamos reservar o açúcar de confeiteiro. Não vamos usar agora. Eu vou colocar as claras. E o açúcar refinado. Agora, vamos levar em banho-maria. Aqui na panela, eu tenho água. Vamos deixar no fogo baixo. E trazer aqui a nossa mistura. Pra ela dissolver, diluir aqui em banho-maria. O fogo tem que estar baixo. E a tigela, ela não pode encostar na água. Pra nossa clara, ela não cozinhar. Se você for utilizar o açúcar cristal, você vai fazer esse mesmo procedimento. Ele só vai demorar um pouco mais pro açúcar, ele diluir. Que ele vai dissolver. Eu desliguei o meu fogo. E como que eu sei que ele tá no ponto? Essa mistura, ela vai ficar morna. E quando você pegar assim, ó, você vai esfregar os dedos e você não vai sentir nem um pedacinho, nem um gruminho de açúcar. Então, assim, você sabe que tá no ponto. É o momento da gente tirar e levar pra batedeira. Agora a gente vai trazer essa mistura pra batedeira. E vamos bater na velocidade alta até chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, então já chegou no ponto. Ó, esse ponto de bico, tá vendo? Quando você ergue, ele faz esse bico. Eu bati por uns 3, 4 minutos. Agora, vamos adicionar o açúcar de confeiteiro. É nesse momento que você vai adicionar. E se você quiser saborizar o suspiro, é nesse momento que você vai colocar ou essência, você pode colocar raspas de limão, suco de limão. Se você quiser, é nesse momento que você vai adicionar. Aqui, no caso, eu não vou adicionar nada. Eu vou fazer ele normal mesmo. Agora, vamos voltar e bater por mais um tempinho até chegar no ponto. Ó, eu bati por mais alguns minutinhos. Acho que deu uns 3, 4 minutos também. Ó, esse é o ponto, tá vendo? Que ele faz esse bico, ó. Ele não cai, ele fica bem firme. Agora, é o momento de tingir ele. Se você quiser utilizar ele branco, assim, você pode deixar. Ou, se você quiser, você pode tingir. Pra tingir, vamos precisar do corante em gel. Ou corante em gel, ou corante em pó. Eu não recomendo utilizar o corante líquido, porque ele pode, se você colocar muito, acabar saindo o ponto, desandando aqui o nosso merengue, o nosso suspiro. Então, eu vou utilizar o corante em gel. Como eu vou tingir de 3 cores diferentes, eu vou dividir o suspiro em 3 partes. Agora, pra tingir, é só ir colocando o corante aos poucos, até chegar no tom que você quer. Agora, vamos precisar de um saco de confeitar e de um bico. Esse que eu tô utilizando é um M da Wilton, mas você pode utilizar outros bicos também. E você pode fazer as cores separadas, ou colocar todas as cores juntas, como eu vou fazer e eu vou mostrar pra vocês. Pra fazer o suspiro de várias cores, vamos precisar do papel filme. E o que que você vai fazer? Você vai esticar o papel filme na sua mesa. Aí, você gruda as pontas e corta. Estica o papel filme na mesa. Agora, vamos pegar o suspiro e vamos colocar as 3 cores aqui juntas. Agora, você vai pegar uma das pontas aqui, tá vendo? E você vai puxar, como se você fosse fazer um rolinho. Você puxa. E aqui do outro lado, você fecha. Fechei aqui. E agora, vamos apertar aqui as laterais, como se fosse fazer uma bala aqui, ó. Um bombom. Ó, depois que a gente fechou os dois lados, vamos cortar uma das partes. Aqui eu tenho um saco de confeita grande, esse é o tamanho G. Vamos pegar esse aqui que a gente fez o rolinho. E a parte aberta que a gente cortou, é onde a gente vai colocar aqui no bico. Ó, coloquei no saco, aí a gente aperta aqui em cima. E ele já vai sair o suspiro aqui. Agora, vamos precisar de uma assadeira. Pra servir de apoio, pra gente levar pro forno. Aqui, eu forrei a assadeira com uma folha de papel manteiga. E eu coloquei um pouquinho aqui do suspiro mesmo, só pra grudar, pra ela não ficar dançando. Pra ser mais fácil pra gente trabalhar. As pitanguinhas é muito simples. É só você pressionar. E pra fazer o pirulito de suspiro, você pode utilizar tanto palito, né, palito de churrasco, como canudinho de papel. Vou mostrar das duas maneiras pra vocês. Pra fazer o pirulito, primeiro você vai fazer uma pitanguinha. E vai colocar o palito ou canudinho só pra grudar realmente. Aí, você vem no meio, pressiona e começa a fazer a roseta. Você vai fazendo voltas. Vou fazer com palito de churrasco agora, pra vocês verem que é o mesmo jeito, ó. Faz uma pitanguinha. Gruda o palito. E faz a roseta. Começa do centro. E vai. Agora, nós vamos levar o suspiro pra secar. Aqui, o meu forno, é o forno comum, convencional. Eu liguei ele a 160 graus. Porém, o ideal do suspiro é de 80 a 100 graus. Tá? Esse seria a temperatura ideal. Se você tiver um forno elétrico, você deixa 80 graus. Aí, você pode deixar seu forno fechado. E aqui, com uma colher de pau, eu vou colocar pra deixar o forno entreaberto. E é muito importante que o forno fique entreaberto pra não queimar o suspiro ou ele começar a rachar. Porque ele não pode ficar num calor muito alto. Como o nosso forno, o meu forno, no caso, é 160 graus, é muito alto, é muito quente. Então, se eu deixar o forno fechado, ele vai queimar. Então, por isso, é muito importante deixar o forno entreaberto. E eu vou deixar ele aqui secando. Aí, eu vou falar pra vocês o tempo que ele ficou. Bom, pessoal, eu já retirei meu suspiro do forno. E ele ficou lá por uma hora e meia, na temperatura de 160 graus, como eu mostrei pra vocês, com a porta entreaberta. E como que você vai saber o ponto? Primeiro, é o suspiro ficar sequinho. Ele vai ficar sequinho. E por dentro, quando você quebra, ó, vou quebrar isso aqui pra vocês verem. Por dentro, ele tá sequinho. Tá vendo? Então, além dele estar sequinho por fora, ele tem que estar sequinho por dentro também. E uma dica que eu quero dar. Se você for fazer só os pirulitos, é importante você fazer alguns pinguinhos de suspiro pequeno também, pra você conseguir ver o ponto, ver se ele já secou por dentro e por fora. Porque o pirulito de suspiro não tem como você ficar tirando ele, senão você vai estragar. E o suspirinho, se você perder, vai ser só o suspirinho. Então, é mais fácil. Então, depois que você tirar do forno, você vai deixar ele esfriar pra poder embalar. E pra desenformar, é muito simples. Você vai apoiar aqui por baixo e você vai desgrudar. Não puxa pelo cabinho, senão ele vai soltar. Você tem que tirar aqui por cima mesmo, mas ele vai soltar facinho. Só tem que ser com muito cuidado, porque o suspiro, ele é sensível, né? Pra você não acabar estragando e quebrando, ó. Tá vendo? Ele solta super fácil, ele não gruda. E o suspirinho é a mesma coisa. É só você ir puxando, ó. Que ele vai soltar com muita facilidade. Pra embalar os pirulitos, eu vou usar o saquinho tamanho 10x15. Só que como ele é muito comprido, eu vou cortar uma parte dele aqui. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam essas receitas, depois me contem o que vocês acharam. E me mandem fotos lá no nosso Instagram, no underline Gabi Festeira, que eu vou repostar a foto de vocês. Eu adoro quando vocês me marcam, quando vocês postam as receitas, as dicas que eu dou aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com todas as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Super beijo no coração e até o próximo. Tchau!